Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Cúmplices de um Resgate. No capítulo 11, segunda-feira, 21 de janeiro, Geraldo liga para Regina e avisa que Isabela está na gravadora fazendo a audição. Regina diz ser impossível, pois deixou a filha trancada no quarto e que o chaveiro ficou de plantão. Felipe avisa Isabela, que na verdade é Manuela, que Geraldo já sabe que ela está lá. Manuela sai correndo e envia uma mensagem para Isabela, avisando o que aconteceu. Isabela sai pela janela de seu quarto e manda Marina dizer que ela conseguiu sair do quarto pela janela. Regina manda o chaveiro abrir a porta do quarto de Isabela. Regina entra no quarto e briga com Marina por deixar a garota sair pela janela. Priscila e Isabela, que na verdade é Manuela, cantam mais uma vez na audição. Manuela recebe uma mensagem de Isabela pedindo para se encontrarem no banheiro da gravadora. Isabela avisa Manuela que tem um táxi que a levará de volta ao vilarejo. Na reunião da gravadora, Vicente sugere que eles fiquem com duas vocalistas na banda, ao menos durante o período de preparação. Felipe esconde as roupas sujas para não desagradar a tia, mas fica sem roupas limpas para usar. Flora se irrita ao descobrir que não entende que a intenção do garoto era boa. Geraldo conta para Regina que a gravadora optou por ter as duas vocalistas. Na soveteria, Rebeca conta para Manuela que Otávio quer conhecê-la. A garota fica feliz e pergunta se a mãe não acha que ele parece um príncipe. Regina acusa Marina de ser culpada por Isabela entrar na banda e a demite. No Aras, Pedro é rude com Luiz. Helena convida Pedro para sair e relaxar. Laura consola Marina, que chora por ter que ficar longe de Isabela. Flora chega em casa chorando e preocupada, pois foi mandada embora. E aí pessoal, o que vocês acharam? Me conta abaixo nos comentários, tá certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. E também dá uma passadinha no nosso site, o link também está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.